Eu ficava viajando muito, então o que eu percebi? Que o day trade realmente, ele podia me dar três coisas que a galera vende e que a maioria das pessoas não usam. Que era liberdade financeira, pra pagar minhas contas. Então eu não queria ficar rica, nem quero ficar rica, eu quero pagar minhas contas. Então eu podia ter a liberdade financeira pra pagar minhas contas. Eu podia ter a liberdade de tempo, que eu ia trabalhar pouco, porque eu trabalhei bastante como dentista. Rodei madrugada e o caramba. E daí eu queria ser vagabunda, entendeu? O meu sonho da vida era ser vagabunda. E aí, ok, hoje eu sou vagabunda. Por quê? Porque eu trabalho na parte da manhã só e olha lá, não toda manhã às vezes. E eu desligo o computador e vou curtir. O que eu vou fazer hoje? Se eu não tenho nenhum passeio pra fazer nas viagens, eu fico sentada na sala assistindo YouTube, podcast, vou ver vídeo. Enfim, vou estudar, vou fazer o que eu quero. Então liberdade de tempo, tá com a família, tá com os amigos, curtir. E a liberdade geográfica, que a galera tanto pede de liberdade geográfica, quero estar aonde eu quiser, o tempo que eu quiser. Então daí eu comecei a usar isso, essa liberdade geográfica. Que com apenas um computador, às vezes até no celular, né? Tipo, eu já cheguei, por exemplo, a estar em restaurante, jantando, por exemplo. Na época que eu tava operando na HK, eu vi uma oportunidade de entrar, fazer lá 120 pontos em HK e ficar felizona. E tá tudo certo. Então assim, aonde você tá? Você precisa ter de um computador, uma internet que não seja da melhor, mas que seja constante. E você consegue operar, cara. Claro, você vai precisar de estudar como toda outra profissão. Então...